Quando o próprio Pai disse para os três discípulos Ouvi tudo o que Ele vos disser Ele é o resplendor da glória do Pai Jesus de Nazaré Em Colossesco capítulo 1 versículo 15 Diz que Ele é a imagem do Deus invisível Oh, aleluia! E em João capítulo 1 versículo 18 Diz que Deus jamais foi visto por homem algum Mas o Filho ou Deus unigênito Que está no seio junto ao Pai Foi quem o revelou Oh, aleluia!